Oi pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui na minha conta principal, tenho alguns containers para abrir Tenho 3 containers, mano, eu tenho um desse aqui, vamos abrir esse aqui, né? É, um é daquela segunda missão, do... missão semanal, né? Que dá 2 containers em um desse E o outro é de 50 estrelas que eu cheguei, eu acho que é, né? Eu nem sei mais, mas deve ser isso Então, com 3 ali para abrir, e vamos comprar um M3 hoje, hein? É, rapaz, tá tendo 20 vezes mais golds também, vai ser uma loucura Vamos ver, ó, mina, enfim Será que eu tiro alguma cor de tiro, será? Ó, pintura nano, vamos jogar com ela, pintura nano hoje E o último, mina também Começa com mina e fecha com mina, tá bom demais Bom, vamos aqui na pintura colocar então a nano Vamos equipar, bonitona, achei maneira E vamos comprar uma torreta M3 Pessoal tá usando hoje, pelo menos pra mim aqui tá tendo 20 vezes mais golds, porque eu tô gravando Pessoal tá usando esse bicho doido aqui, ó Porque tipo, se você estiver longe da gold, você pode, né? Mandar um tiro lá Entendeu? Fazer uns 5, 6 kills Deixa eu ver Vai ser ela mesmo, chupa essa manga Striker M3 Bonitona Passa pra cá Eu vou com essa combinação mesmo, hein? É, sobrou 46 mil, dá pra comprar até alguma alteração, né? Dá pra comprar cada ali, ó, míssel ciclone Míssel caçador Enfim, mas vamos guardar isso aí Eu vou guardar pra amanhã, no meu caso Amanhã tem promoção na melhoria E eu vou gastar pra melhorar algumas torretas Não vou comprar alteração agora, não Até porque eu comprei ela, agora eu quero aproveitar ela do jeito que é, né? Façamos uma melhoria, que vale a pena, por enquanto 2 mil Vou guardar, já que amanhã tem promoção Não precisa eu gastar agora, né? Deixa eu ver as cores dos tiros pra ela Temos azul, carmesim, tóxico e violeta Beleza Vamos lá, vamos assim, certo? Suprimento nós temos E bora Batalhar, estamos com 82 estrelas Caçada as abóboras Primeira vez que eu vou jogar aqui na conta principal Nesse modo De 20 vezes mais golds ali, né? E já já eu volto aí Bom, galera, entrando aqui na batalha Se puder deixar um gostei e compartilhar o vídeo Muito obrigado No canal tem vídeo todos os dias Às 11 da manhã e também Às 8 horas da noite Beleza, pessoal? Ative o sininho pra receber as notificações Quero falar aqui, ó Que eu quase não joguei com essa torreta até hoje Então, se você é mito nessa torreta Você vai ver muita cagada aqui Tá bom? Pode ter certeza Ó, sou novo, hein? Não ri, não? Não ri Não quero que você ria De mim Como é que pode? Como é que pode um negócio desse? Grupinho Grupinho contra o mito aqui Porque sabe que um só não aguenta Eu quero dar um tiro Vamos dar um tiro aqui pra ver Vamos lá Certo Bem de boa, né? Eu queria dar aquele tiro violento Só um pouquinho Pronto Ó, é legalzinho Gostei Vamos lá O pessoal tá usando proteção O pessoal não é bobo, né? Lá vai Criado, hein? Violento, hein, galera Violento O negócio aqui é grosso Salve, fearless O que é isso? O que é isso? Ah, campeano na covardia É, não vai dar aqui, né? Não vou nem gastar duro de vida Não vale a pena Vamos deixar Beleza Bom, cadê a gold? Não caiu ainda Que doida é essa Como é que pode? Ah, tá Pô, tava achando esquisito Vamos lá Vamos blindar Espero que o pessoal aqui tá nervoso Um atacando o outro Então os dois ali já tão por fora Pra pegar essa gold aí Lá vai o mito Andando de boa Olha isso Olha isso Que errado Pô, o cara pegou morto Como é que pode? Ali não tinha como pegar mais Tá caindo mais duas Uma ali e outra lá Não vai dar nem tempo Então vamos usar a habilidade de Né? De fazer isso aqui, ó Hihihihi Coitado, tá desesperado Ah, pegou só dois nele, mano Tá caindo outra gold, é isso? Tá caindo uma lá Vamos lá, ué Essa dá tempo Caramba, o pessoal tá soltando Eu sei lá o que tá acontecendo Eu sei que Tá chovendo Cadê que você? Ah, mano, o cara Mano O ditador tem que ser banido De batalha, mano Quando cai gold O ditador tem que ser tudo Se destruir E ficar sem andar É isso aí que tem que acontecer Eu quero fazer mais Skill com isso aqui, mano Quero testar mais, véi Pronto, double kill Chupa Double kill de strike É fácil fazer, né? Salve X C X Acho que só o cara ali Falou oi, né? Beleza Tem um aqui, ó Relaxando na boa aqui, ó Pronto E aí, mano Você tá bom? Vou morrer aqui, mas Enfim Tem muito o que fazer, não Eu queria pegar gold, mano Tô afim de pegar gold Eu só vou pegar quando ser container Cês tão ligado, né? Que o mito aqui é assim que funciona Já era pra você ter um vãozinho Você sabe disso Pronto É bom isso aqui, galera Eu falei pra você que o negócio aqui não é ruim, não E olha que só tá com uma melhoria Então Imagina no futuro Quando eu melhorar mais Vai ser bicho doido Pronto, mais um kill Vou morrer É Isso aqui, pessoal Quando você druga a destruição E consegue carregar os quatro tiros É basicamente um kill que você consegue Ele é muito difícil do cara sobreviver Não sei que ele esteja com proteção bruta aí, né? Boa Double kill Vou morrer pro sunshine Sunshine aqui Enfim Tá bom Tamino bem Tamino bem Primeira vez com o striker M3 Não tive ainda Muitas torretas eu não tive ainda em M3 Que maldade Isso aqui é uma maldade que fizeram com o cara ali Jogaram pra fora Boa Tá caindo mais uma gold Tô com um especial, né? Então Vamos tentar Isso aqui eu vou tentar pegar É gold mesmo? É gold? Normal Esse cara vai subir em cima de mim Que eu tô vendo Não vou deixar, não Pronto Ah, como é que não fui eu que peguei, mano? Tá bugado Cês viram que era pra ser eu O Fearless Eu sei que cê é meu inscrito Tô zoando Olha o kill Olha a sequência de kills Pou, 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 pou Eita, nós Quatro Foi só quatro kill ali Mano Agora eu sei o que o pessoal usa aqui pra ficar na covardinha Quando não dá pra pegar tem que mandar bala mesmo Tá caindo lá, ó Vamos lá De butuca aqui no cantinho Ninguém viu É você, aniquilador Você vai tomar um violento Fiz double kill E peguei Porque o Mito Pega desse jeito aí Fazendo double kill E depois pegando Ainda vai pegar uma na sequência aqui Valeu, Fearless Que o Mito Pega na sequência É bom esse negócio aqui, galera Vou falar pra você que é gostosinho Fica aí, Gelinho Fica aí Que doideira Vamos lá, vamos lá Pô, o cara aqui pegou de boa, hein Nem, nem Nem se esforçou Não tomou quase nada de dano Parabéns I am king Sorry Galera, vou falar pra você que eu tô gostando, hein Quadra kill Vocês viram aquilo ali? O pessoal nem viu de onde veio, rapaz Foi só um Mano, olha isso, mano Isso aqui é muito bom Ou eu tô tendo muita sorte De principiante, hein Porque eu quase não usei essa torreta Ou é assim mesmo Um dos dois Pelo amor Não é possível Olha que é M3, hein Vocês viram que só tem uma melhoria? Depois eu vou ver um negócio ali Pera aí Deixa eu ver Olha, isso explica também Quase ninguém tem proteção contra A não ser que não queira estar usando, né Pode ser também Mas Olha só Só um que tem proteção, mano Vamos continuar Fui bem DP positiva Quadra kill Peguei gold Peguei Eu acho que eu peguei Nem lembro Acho que sim Peguei gold fazendo double kill Mano O negócio é bom, hein Essa torreta aqui Pelo menos naquela batalha lá eu fui bem Vamos ver se essa aqui eu mantenho É Tem um cara vindo por aqui Tem proteção? Vou perder ele Ah, ok Vamos tentar pegar um especialzinho? Vamos lá Vamos, sobrevive, meu filho Sobrevive Ah, mano Pelo amor Pessoal, marca mesmo É bom pegar Porque na hora da gold Você vai precisar Mas vamos aqui, então Olha só Só tem um cara com proteção E aí, aniquilador Tá caindo gold, aniquilador Como é que você faz? Deixa eu ir lá Tem um especial caindo ali Se eu pegar Tô sem metade da vida já, né Isso atrapalha muito Mas eu vou mirar um amiguinho ali Os dois tão mirando ele Vamos tentar, vamos lá Nossa, tomei um violento aqui Não sei de onde Fiz um kill ali quando eu morri Tá bom Salve, folha da noite Parabéns, perfect cope Ele aí, ó Eu vou morrer, não tenho o que fazer Caramba, véi Fiz, mano Quatro kills, mano Eles viram aquilo lá Pegou o especial ali Tentar sair daqui da frente dele, né Porque vai ser bem chatinho Ele vai ali mesmo, ó Esse tem coragem Eita Usou o especial aqui, mano Eu não usaria, sério mesmo Eu guardaria pra gold Vamos lá Vou tentar campear na covardia aqui Esse já era A curva do tiro, mano Credo Faz uma curva que O negócio é teleguiado mesmo, hein Já era pra tu, mano Você sabe disso Hã? Mano Magno é isso aí, né, galera Não tem muito o que falar Não tem muito, não Fica aqui quietinho, de boa Espera aqui, mano Se eu quero atirar o cara lá, ó Ah, é Ah, é Então vem Então vem Rapaz Sai daqui Tá maluco Cara, quer cinco anos de curso Não Você errou Melhor eu sair daqui Que ele vai atacar eu de novo Olha lá Eu sabia, ó Puta Caí no gold Eu tô morto Me ajuda aqui Forasteiro Valeu Pô, não vai dar tempo, hein Será? Vou tentar Mas acho que não vai É, não vai dar tempo Vamos assim então, né É legal Ó, 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 ó Pô, como é que o kill não foi meu? Que mentira É bom atirar carregando assim, galera É bom demais Vocês não estão ligados Oi, Isda Tô mandando aí pra ficar esperto Beleza 5 barra 8 Tamo mal nessa daqui Mas na primeira batalha lá A gente foi bem demais Vocês estão ligados Vocês viram, né Ó, tem gelo aqui também Covadice gelo, hein Tem nem como X1 de gelo É difícil vencer Poucas torretas se dão bem Digamos que poucos jogadores Se dão bem Contra um gelo, né No X1 assim Levo um Ninguém aqui Ele vai fugir, ó Covardão Então chupa esse dano aí Boa Deixa a mina Já tô com o especial Vou guardar pra gold Morreu Caramba 1500 de dano Galera, um tirinho Vocês viram? 1500 de dano Um tirinho Sem Carregar muito Aquele tiro normal Enfrentando alguém Que não tem proteção É 1500 Muita coisa Não é pouco não O cara com proteção aqui Já morreu Esse Isda é amigo, né Eu não vou atacar ele não Olha o mamute Será que mata o mamute? Será? Hum Não mata também Fugiu Não tem pra onde fugir Ó, não morreu Tá com proteção, hein Quer dizer Tá M4, talvez É ali Enfim Podia cair mais uma goldzinha Já tem mais de um minuto Que não cai Como é que pode? Não tá Não tá 20 vezes Deixa eu blindar A mina aí Batista Beleza Não deu pra matar Mas tá de boa Tu guarda aqui Especial, galera Não sou bobo, não Agora começou a sair Algumas proteções Contra a estrutura Strike Já tem 3 ali Com proteção Eu não sei se é porque O pessoal realmente Não tem proteção Né Deve ser isso Porque tem muita strike Tenta levar o amiguinho ali Elemento se escondeu É, né Ele viu que não adiantava E aí, dogs Pronto Vai dormir Pô, mano Tô gostando Gostei dessa strike Daquinha, pessoal Achei maneirão Sério mesmo Tá acabando aqui Não vai dar pra eu pegar Não vai dar pra eu pegar especial Mas ele também Se ele pegar ele morre Pronto Pô, velho Não vai cair nenhuma Gold mais É isso Que triste, hein Tô triste Podia cair pelo menos Mais uma Tô guardando Tô guardando esse especial Aqui Mas parece que não vai cair Não Vou morrer Ó, não morri Levei ele com um tiro só Vem, gelinho Vem Beleza Vou usar o especial agora Pra não perder mesmo Pra usar, né Senão vou ter pego à toa Mas podia ter caído mais uma, né Cadê as ghosts? Ficou dois minutos sem cair Vai tá certo, pô Vinte vezes, tá maluco? Era pra cair muito Já era pra tu, mano Eu vou morrer aqui também É Caramba Deu cinquenta e dois tiros ali, ui Deve ser essa alteração maluca aí Da torreta, né Tem muito que falar de alteração, não Vamos lá, ó Acertar ele lá, ó Sai, Isa Sai, Isa Não Pô, Isa, brincadeira Bom, tá bom Acho que a gente foi bem Né Tentar acertar um amigo ali Mais uma vez só Boa É maneiro É gostosinho de jogar com ela Sério mesmo Quando você faz Double Guild Golf Squadra Kill Num vídeo Não sei nem se foi nesse Eu tô muito doido pra saber Enfim Salve monstros Salve todo mundo Vamos sair Bom, pessoal O vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Joguei um pouquinho aqui na conta principal Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Eu peguei Contei, acho que não, né Nem caiu E até o próximo vídeo aí